A presidente do PICV realiza este fim de semana a visita aos Conselhos de São Salvador do Mundo e Terrafal no interior de Santiago, com o objetivo de constatar os efeitos de uma uana agrícola e as respostas por parte dos poderes locais e centrais. E depois de auscultar a população de Leitãozinho no Conselho de São Salvador do Mundo, Janira Alferalmada exortou o governo a apoiar os que mais precisam sem discriminação partidária. A visita da presidente do PICV no Conselho de São Salvador do Mundo iniciou na localidade de Leitãozinho, onde Janira Alferalmada auscultou as preocupações da população. Desemprego, falta de oportunidade para jovens, estrada de acesso à localidade e falta de água foram alguns dos problemas elencados. Não tenho dificuldades ali mesmo. E no caminho para o André não tem problema ali de água. Nunca tenho quarto banho. Janira Alferalmada afirma que o atual governo herdou um conselho com importantes infraestruturas e com perspectiva de desenvolvimento. Mas, o que se verifica, afirma a presidente do PICV, é um desânimo da população, porque nem o governo central, tampouco o local, conseguem fazer a gestão da herança recebida. Isso quando o Edil Segaba de receber muitos fundos do governo, acrescenta líder do maior partido da oposição. Mas se tem tantos recursos assim, por que a população que se sente esses recursos no terreno? Não tem um problema ali que é um problema elementar, que é acesso à água. Pessoas têm acesso à água de oito em oito dias nas localidades. É preciso continuar a mobilização de água, é preciso aproveitar a potencialidade de turismo rural para criar oportunidades para jovens de população de picos. E é aquilo que quer ser criado. Janira Alferalmada chamou também a atenção para a questão da partidarização dos apoios, principalmente na implementação do plano de mitigação da seca. E esta flama não é o único que foi implementado, porque se tem um conhecimento, mas se tem um conhecimento, mas foi claramente com discriminação entre pessoas que querem partir o A ou partir o B. Agora, não está a esperar, mas se chega ali, não está a esperar, mas está a ser feita uma gestão mais justa, mais transparente, mais equilibrada, para apoio de pessoas que, de facto, têm necessidade e que mexem. Na visita ao interior de Santiago, a presidente do PICV faz-se acompanhar pelo vice-presidente do partido, João Batista Pereira, pelo secretário-geral Julião Varela e membros da Comissão Política Regional.